Cinco dicas para conhecer a rota alpina no Japão! Valide a previsão do tempo. A temperatura pode variar bastante saindo da base dos Alpes até chegar lá em cima. Então, sempre valide a previsão da temperatura no alto dos Alpes para não errar na roupa. Durante a primavera é importante também usar óculos escuros para que o reflexo dos raios solares na neve não machuque a retina. Leve um caderno de estampo. Lá tem o mapa do estampo para você pegar os carimbos. Mas também leve um caderninho, porque tem carimbos maiores que não tem no mapa e que dá para coletar estampos. Leve uma garrafinha de água, porque tem uma fonte com água da montanha. Escolha os horários que vai utilizar cada transporte na rota. Fique de olho nos horários para não ficar preso dentro da rota. Cada parte da rota tem transportes que passam em horários específicos. Então, se você não controlar o tempo que vai ficar em cada lugar, você pode perder determinado transporte e não conseguir sair da montanha ou ter que pular alguns trechos da rota que você gostaria de conhecer. Valide a sazonalidade de cada estação. Tem épocas do ano que eles não abrem a rota. E algumas atrações só abrem em determinados períodos do ano, como o Paredão de Neve, que só tem em abril. Já salva essas dicas e... Aproveitem a Rota Alpina!